Oi gente, novo dia por aqui e olha o que eu estou fazendo aqui gente, só delícia, estou preparando aqui um queijinho caseiro, queijo branco, já talhei o leite, agora vou deixar ele descansar e esfriar para poder coar, espremer a massinha e moldar o queijozinho e aqui já fervi esse leite também que eu vou fazer o meu iogurte caseiro também, que rende um litro, então já comecei o dia bem, nem tomei café direito ainda gente, só tomei um pouquinho de iogurte e já vim logo cuidar nisso aqui, porque eu quero fazer isso cedo eu queria fazer o mais cedo possível, porque depois que ele ficar na temperatura certa, depois de fervir ele ficar na temperatura certa, eu vou preparar o iogurte e colocar ele para fermentar e aí eu quero que o mais cedo possível da noite eu consiga colocar ele na geladeira, então deixa eu ver que horas é essa gente, agora é nove e trinta e dois, então lá para umas 10, 11 horas eu quero já estar colocando ele no refrigerador e aqui assim que esfriar eu estou fazendo o meu queijinho, olha que maravilha, já acordei o dia, já amanheci hoje, é nativa né, já amanheci bem produzindo bastante, o dia hoje está bem produtivo e agora a gente chegou a vez de fazer o meu queijo, a temperatura já está boa, não queima mais a mão então eu já temperei ele, porque eu quero ele temperadinho, sabe assim, tipo com ervas finas então eu coloquei aqui sal a gosto, coloquei orégano e manjericão, aí vou coar ele aqui nesse paninho e depois eu vou passar para um potinho e quando eu passar para o potinho gente, aí eu levo para a geladeira deixo lá umas duas, três horas e depois eu desenformo, coloco ele em uma queijeira para ficar bonitinho quando eu desenformar, eu mostro a vocês ele depois de pronto lá na queijeira, tá bom? olha que delícia que vai ficar, sempre faço esse queijo aqui em casa tem receita dele também lá no meu outro canal, tá? mas eu estou deixando o link do meu outro canal aqui no box de informação do vídeo para quem queira fazer sabe quem está fazendo reeducação alimentar ou quem tem diabetes, pode comer esse queijinho tranquilo deixa eu falar um pouquinho desse processo aqui para vocês, para vocês não ficarem tão voando, né? então, eu cori, né? tirei daqui dessa vasilha a massinha com o líquido, né? cori o líquido, que é o soro, aí eu descartei o soro, espremi bastante, né? com esse paninho para poder ficar a massinha, deixo um pouquinho úmida e a massinha já está aqui, gente aí agora eu venho, ó, com a colherzinha, ó, e vou ajeitando ela aqui nessa vasilha aí depois, eu deixo tudo ajeitadinho aqui, eu levo para a geladeira aí eu deixo lá na geladeira por umas duas horas, mais ou menos e aí depois eu desenformo ele na queijeira para ficar bonitinho, né? e ficar com a carinha mesmo de queijo, claro, né? porque aqui na vasilha não fica tão com a carinha de queijo e é isso, ó, bem facinho de fazer, é um queijinho bem gostoso não rende muito, porque se foi só um litro de leite se a pessoa quiser maior, tem que dobrar ou triplicar a receita, né? mas para mim, que estou sempre fazendo ele aqui para mim está ótimo, eu como, gosto, quando está acabando eu faço novamente e aí eu sempre tenho queijinho fresco em casa às vezes eu faço ele só com o salzinho, todo branquinho e às vezes eu coloco esses temperinhos, né? para ele ficar temperadinho, gostoso e é isso, agora eu vou levar para a geladeira e depois eu desenformo depois eu mostro ele na queijeira para vocês amanhã, talvez, ou quando eu for comer já coloquei o iogurte aqui no leite, gente e ele tem que estar assim, numa temperatura que a gente colocando a mão, o dedo, não queima então eu tirei o restante do iogurte que estava aqui, né? medi medi nesse copinho aqui, ó, a mesma quantidade coloquei aqui dentro, agora eu vou colocar aqui e levar para a caixa térmica se vocês quiserem a receita completa de como faz esse iogurte, tem lá no meu outro canal, tá? e aí eu vou deixar o link do meu outro canal aqui na descrição do vídeo, tá bom? então agora aqui, ó, prontinho derramou aqui na tampa é só tampar aqui e levar para a caixa térmica, gente fazer o processamento do... esqueci o nome agora... da fermentação é 12 horas, então dependendo do horário que é agora daqui a 12 horas eu venho e coloco na geladeira amanhã de manhã já pode consumir vou pegar aqui agora levar para a caixa térmica agora é 11h17 da manhã então 11h17 da noite já pode colocar no refrigerador e aí amanhã de manhã já dá para consumir já coloquei aqui na caixa térmica quem não tem caixa térmica pode colocar no forno do fogão que também dá super certo pronto agora está prontinho aí à noite eu tiro coloco no refrigerador e amanhã de manhã eu já posso consumir meu iogurte gente, agora à noite eu fiz uma sopinha para mim e olha eu fiz... coloquei um pouquinho, gente de macarrão integral tinha sobrado uma carne cozida que eu tinha feito e aí eu aproveitei o caldo da carne acrescentei mais água coloquei verdura, legumes e coloquei um pouquinho de macarrão e agora eu vou tomar essa sopinha você lembra onde é que eu coloco aqui que eu estou gravando para vocês? acho que aqui está melhor mesmo, né? espera aí que eu vou colocar aqui, tá? eu estou com medo de fazer uma meleca aqui deixa eu colocar aqui humm nossa, eu amo sopa, gente amo sopa e aí eu coloquei um pouquinho só de macarrão integral porque como eu estou passando pelo processo, né? da diabetes então não pode abusar, né? deixa eu colocar aqui aí eu mostro lá na mesa como ficou e olha que lindo que está esse baú de sopa humm meu Deus deixa eu pegar ali uma colher está muito linda, gente olha que sopa linda nossa, eu amo sopa vou pegar uma colher aqui, tá? peguei uma colher verdinha para combinar com o colorido da sopa e olha para isso, gente humm perfeita vamos jantar agora já é a noite e eu estou por aqui agora jantando essa sopinha deliciosa humm a moçou para vocês também gostam me fala aí aqui nos comentários que eu vou amar saber então O que é isso? O que é isso? Perfeito Agora eu vou levar pra geladeira E amanhã de manhã Já pode já consumir Bom dia, bom dia, gente Mais um dia aqui Começando mais um vlog, né? Mais um dia de vlog Começando não, né? Mais um dia de vlog Porque os meus vlogs são emendados, né? Ficam sempre continuando Eu vou emendando Vai continuando aí com vocês A minha rotina, o meu dia a dia aqui em casa E hoje mais um dia Já amanheceu o dia aqui Já botei o meu café da manhã, gente Olha, com ovinho Banana da terra E aqui tá um pedacinho de lanchão Que eu tinha feito E eu vou comer ele hoje E aqui tá o queijo, gente Então eu vim mostrar o queijo a vocês Olha como ficou Já tirei um pedacinho aqui, ó Mas tá uma delícia Maravilhoso E aqui, gente O iogurte Olha a consistência desse iogurte, gente Olha isso Eu queria muito mostrar a vocês A consistência desse iogurte, ó Caseiro Que eu sempre faço aqui E lembrando a vocês Que esses dois Tanto o iogurte Que nem o queijo Eu tenho receita no meu outro canal E eu vou deixar o link do meu outro canal Aqui na descrição do vídeo, tá? Ó Que maravilhoso Então eu queria vir aqui tomar esse café Mas antes de eu tomar o café Eu queria mostrar a vocês Tanto o queijo Como o iogurte Que eu tinha feito E é isso Vamos começar aí Mais um dia de rotina E juntinho com vocês, né? Vocês me acompanhando aqui E eu com a presença de vocês aí Do outro lado Sentindo essa energia maravilhosa Aqui juntinho de mim Então vamos lá Pra mais um dia de rotina Deixa eu mostrar o meu almocinho de hoje, gente Aparecendo aqui só agora Porque hoje Eu tirei o dia pra começar A fazer uns exercícios físicos Aqui em casa Pela internet mesmo Através de um canal maravilhoso Que eu descobri E nossa, fiz uns exercícios Foi meia hora de exercício maravilhoso Tô com o corpo quebrado Mas super feliz Valeu super a pena E agora eu vou almoçar E aqui tem um suco de goiaba Bom, eu acho que o sol Bom, eu acho que o sol tá estourando aqui Só com o sol tá estourando aqui E esse é o meu almoço de hoje Tô aqui dando uma mudada na alimentação Um pouquinho Mudando aos poucos Pra glicemia voltar ao normal Porque teve uma certa alteração É, passei por uns momentos difíceis, né Perda de parentes na família E aí a gente fica meio entristecida Acaba que há uma mudança, né No nosso emocional E com isso A minha glicemia Ela alterou um pouco Então eu tô começando uma nova dieta Pra poder equilibrar E é isso Aqui meu almocinho Delicioso de hoje Então eu vou almoçar E aí Gente, já tô quase terminando o cestinho de mônia Deixa eu puxar aqui, ó Quase pronto o cestinho de mônia Tô na fase do acabamento Aqui dentro, gente, o acabamento daqui de dentro Eu só vou fazer na Bahia com ela Porque a gente vai colocar uma camisa dela mesma Assim, já usada A gente corta, né? Costura E faz como se fosse o forrinho E vai ficar lindo, ó Atrás eu coloquei esse papel adesivo preto E já coloquei, ó Todinho aqui, já revesti quase todo Praticamente todo Com o cordão incisal Aí terminando Essa aqui, eu começo a fazer As minhas Lá pra dispensa Pra completar com as que eu já tenho Deixar a dispensa mais bonitinha Mais organizada Porque ela toda padronizada Vai ficar bem mais bonito E também fica muito mais organizada Tanto as coisas Que a gente compra no mercado Quanto visualmente, né? E aí quando eu estiver fazendo as da dispensa Eu mostro pra vocês também Vocês vão acompanhando Eu vou fazer aqui Juntinho comigo o processo Tá bom? Ó De pertinho Tá ficando maravilhoso Não tá? Nossa, eu não faço essas coisas Porque É... Distrair a gente, né? É uma forma de Distrair, de meditar É muito bom Gente, que maravilha Terminei o cestinho de mônio Pra colocar na lateral do sofá Pra colocar as mantinhas, né gente? Que é tão gostoso A gente colocar aquelas mantas Agora, como eu disse a vocês Aqui dentro A gente vai fazer um forrinho Com uma camisa Mas essa camisa Eu vou usar camisa não Uma blusa Eu vou usar a blusa dela mesmo Então quando eu for pra Bahia Eu levo e lá A gente faz O forrinho de dentro E aí quando fizer Eu mostro a vocês Em outros vlogs Porque eu não vou pra Bahia agora, né? É... Só no final do ano Então Quando eu fizer lá com ela Eu mostro Pra mostrar a vocês Como é que fica O acabamento, né? Total Mas fica lindo E olha, gente Que bonitinho Aqui embaixo Como eu disse a vocês Eu forrei, né? Com papel adesivo preto E Ela foi toda envolvida, né? Com cola quente Cola de silicone E Corda de cinzal Agora eu vou começar a fazer Os meus cestinhos organizadores Pra minha dispensa Eu vou mostrando a vocês Eu tenho um cestinho desse Lá na sala Eu vou mostrar a vocês Como é que fica Com o acabamento Pra vocês terem uma noção, tá bom? Mas o Dimonia já está prontinho Pra ela colocar na sala dela Vai ficar lindo Perfeito Vai combinar super Com o sofá dela Vai ficar assim, gente Olha que na minha sala Tem um que eu fiz pra mim Tá vendo, ó? Tem um aqui Tem até a mantinha verde Aqui dentro E aí a gente coloca Uma blusa, ó Assim de malha, ó E a gente costura Corta, costura o fundo Pra fazer o forrinho de dentro Olha que maravilhoso que fica Perfeito, né? E aí dá todo o acabamento Todo um charme Então quando eu chegar lá na Bahia Eu pego uma blusa dela mesma Ou uma camisa do marido dela E faço E aí vai ficar perfeito Vai ficar assim Olha aqui a lateral dele Como é que fica, ó E ele está do ladinho aqui Do meu sofá Tá vendo? Ó Do ladinho do meu sofá Fica maravilhoso, né? Então o dela vai ficar dessa forma Agora são sete e pouquinho, gente Sete e dois exatamente da noite Dezenove e dois, né? Que fala E acabou de sair ali do forno, ó Um bolinho Hum Esse bolinho aqui Ele é com coco e queijo É um bolo queijadinho, gente Sempre faço ele aqui em casa E acabou de sair do forno, ó Pra tomar café da manhã Amanhã de manhã Não sei se eu vou aguentar, né? Mas se eu não aguentar Eu como um pedacinho mesmo Mas eu queria estar aqui Mostrando a vocês Olha que delícia Que tá esse bolo E o cheirinho Tá sensacional